Olá pessoal, mais uma vez, sejam todos bem vindos ao meu canal, eu sou Ivanildo Takamini e no vídeo de hoje pessoal vou falar um pouquinho sobre Starquia eu estou aqui com o meu assistente pessoal, dá tchauzinho Brian, dá tchauzinho eu vou estar fazendo hoje uma série de vídeos, então mas o porquê eu escolhi Starquia? Já tem bastante vídeo no Youtube falando sobre Starquia inclusive eu já fiz algumas Starquias de algumas plantas e deram super certo, tá? mas como vocês sabem, meu lago ainda continua em reforma, eu desisti de fazer o jardim japonês que é um tema para um próximo vídeo, do porquê eu desisti de fazer um jardim japonês, tá? então eu estou modificando ele e estou plantando algumas frutíferas, tá? e eu estou justamente pegando estacas de plantas frutíferas, né? de árvores que já colocam frutos e vou estar fazendo algumas mudas para colocá-las em torno do lago, tá? então no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma muda, uma estaca de uma goiabeira que eu peguei lá do meu trabalho, tá? vou estar mostrando isso para vocês, tá? e vou estar explicando para vocês melhor eu estou aqui com essa estaca aqui, tá? um galho que eu peguei vou estar explicando bem direitinho para vocês o porquê e como fazer, tá? eu escolhi essa variedade aqui, eu não sei que variedade de goiaba é essa lá no trabalho ela tem uma cor, um rosinha bem clarinho, quase bege, tá? e ela é uma planta muito resistente, ninguém plantou, tá? quando a fábrica foi construída, ela já existia lá dentro do mato lá e ela é uma planta super resistente a doenças pelo menos eu nunca vi problemas com pragas lá e a fábrica não coloca nenhum tipo de agrotóxico nas plantas e ela continua lá com todo vigor e ela também não é uma árvore alta, é uma árvore baixinha então eu decidi pegar um galho e plantar aqui no meu jardim, certo? eu separei aqui dois copinhos com terra do meu jardim lembrando que a terra do meu jardim, constantemente, qualquer tipo de matéria orgânica casca de verdura, resto de casca de frutas eu estou sempre colocando, enterrando no meu jardim pra que a terra fique sempre nutrida, certo? então eu estou aqui com a terra bem soltinha o ideal seria que eu tivesse humus de minhoca e vermiculita a vermiculita eu até tenho, mas eu não vou colocar aqui não, tá? bom, eu peguei um galho grande, eu vou estar postando aqui no vídeo, tá? como foi o tamanho do galho mas pra fazer a muda de goiabeira através de estaca o ideal é que você pegue um galho que ele não esteja tão lenhoso que ele esteja mais herbáceo e foi o meu caso aqui, tá? ele era muito grande, tá? então eu cortei bastante o que é herbáceo? herbáceo é quando o galho ainda está muito verde que ainda não criou aquele aspecto de tronco como é essa parte aqui de baixo, que eu ainda vou tirar eu vou fazer duas estacas daqui, tá? até porque a goiabeira você consegue um resultado de 50% das estacas que você faz foi o que eu fiz através da foto que eu vou estar mostrando aqui do lado, tá? eu retirei todas as folhas do galho o que foi? o que foi? eu retirei todas as folhas do galho inclusive desse galho aqui eu tirei o ápice do galho e aí tem um colega meu lá no trabalho que ele falou olha, você tirou a parte de cima do galho jamais ela vai enraizar você já fez errado já começou errado esse cara eu vou provar pra você que eu consigo enraizar a estaca sem precisar ter a pontinha do galho eu vou mostrar pra você que a estaca vai enraizar e eu não preciso da ponta do galho aí ele falou eu duvido você fazer isso então eu digo vou fazer um vídeo amanhã e vou provar pra você que a planta vai enraizar tá? então é um desafio que ele me propôs e eu vou mostrar pra ele que você tirando o ápice da planta não vai desfavorar o enraizamento a gente já está entrando na lua crescente não é uma lua adequada pra você estar plantando estacas até porque estaqueia se faz na lua minguante não na lua crescente papai está ocupado depois papai brinca com você certo? então é uma lua que talvez não favoreça o enraizamento mas a gente vai tentar bom, eu estou utilizando aqui pra enraizar pessoal um comprimido de benerva foi o que eu fiz eu retirei as folhas do galho todas e as últimas folhas eu cortei menos que a metade isso vai evitar que a planta perca muito líquido na hora da transpiração quanto menos folha melhor eu vou até tirar essas daqui também vou tirar essas duas folhas aqui vou deixar só essas daqui tá bom? vai evitar bastante que a planta perca líquido então eu coloquei um durante a noite ontem eu cheguei do trabalho eu peguei um comprimido de benerva o que é benerva? benerva é um comprimido do complexo B ela ajuda muito no enraizamento de estacas pra quem está começando agora ela é bem baratinho na farmácia você compra uma caixa de benerva bastante cartelinhas tem umas 3 a 4 cartelas com bastante comprimido e você pode estar utilizando nas estacas não só em estacas assim de fruticas mas nas rosas do deserto até mesmo eu também coloco em sementes também e qualquer outro tipo de planta eu também faço muito muda também faço muito muda daquela plantinha da calanchoe e coloco sempre benerva pra regar as plantas se você não tiver benerva você também pode usar dipirona isso mesmo a famosa dipirona em comprimido certo? porque você pode usar a dipirona a dipirona pessoal que é esse comprimidozinho aqui ela possui uma substância chamada neocafelina que vai ajudar também no enraizamento então você pode estar utilizando a dipirona mas vamos para o vídeo para não ficar tão longo só um minuto vou pegar aqui a minha estaca estou bastante complicado hoje de filmar porque a minha câmera girl que minha esposa não está em casa hoje então segurar a câmera e fazer os vídeos está muito complicado e meu assistente aqui ainda é muito pequeno eu vou cortar pessoal deixa eu fazer assim eu vou cortar essa estaca em dois aqui e aqui para fazer duas mudas eu vou tirar essa parte mais anelosa e vou jogar fora tá bom? voltando pessoal fiz o corte tá? o excesso meu assistente pessoal meu filho já pegou tá? lembrando pessoal o corte sempre feito em V na diagonal vai estar focando aí o cortezinho sempre na diagonal nós agora vamos colocar as estacas dentro do copinho mas eu ainda não expliquei bem o seguinte durante a noite eu peguei um comprimido de benerva amassarei ele e joguei dentro desse copo com água tá? e deixei as estacas descansarem a noite toda nessa solução aqui tá? pode ver dá até pra ver acho que dá pra ver uns floquinhos ó do comprimido tá? elas ficaram a noite toda aqui pra quê? pra que a planta absorvesse né? essa substância esse líquido né? da benerva ficasse melhor de enraizar aqui certo? nós agora vamos pegar a estaca e vamos fincar mais ou menos um terço né? da estaca dentro do copinho tá? pra que ela não segue tanto ok pessoal tô utilizando o copinho descartável porque é o ideal já faz mais o torrão e você não vai mexer tanto na estaca da planta certo? vai ficar melhor pra gente poder replantar quando as raízes começarem a surgir então vamos lá pras dúvidas do vídeo tá? o que é estarquia? estarquia é a técnica de você enraizar um galho o que que acontece? o galho já vai ter a genética da árvore ou seja já vai ser de uma árvore que já coloca frutos né? o galho vai carregar aquela genética que você vai fazer um clone então estarquia é um clone da planta que você quer fazer pode fazer com roseiras rosa do deserto pode fazer com com frutíferas pode fazer com ervas vem cá pra câmera pode fazer com ervas não interessa qual seja a planta até com suculentas você faz então o que é que você vai fazer? você vai clonar a planta você vai criar uma cópia daquela planta ela vai carregar todo o material genético né? se for exemplo como a goiabeira é uma frutífera né? então ela vai carregar todas as características genéticas da árvore mãe da qual ela saiu então o fruto vai ser da mesma forma a qualidade do fruto pode ser até melhor dependendo da forma que você for cultivar certo? então a técnica é essa futuramente eu vou estar mostrando pra vocês ainda a técnica de alporquia tá? que é também uma técnica bem legal que você pode estar fazendo os galhos enraizarem e também a enxertia no vídeo de hoje eu estou mostrando a técnica da estarquia ok pessoal? espero que vocês tenham gostado vai desculpando aí que filmar e fazer o vídeo manipular as ferramentas é muito complicado tá? mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não deixa não esquece pelo amor de Deus de deixar o seu like se inscreve aqui no canal e ative as notificações pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no meu canal na descrição do vídeo eu vou deixar o meu whatsapp caso você queira mandar alguma pergunta tá? ou pelo instagram também eu vou estar sempre respondendo então até mais pessoal